Forçada mais limpa, vamos dar a passagem, essa passagem limpa, a visão do Tio Lima, a visão que o Tio Lima tem, melhorou assim, o Tio Lima está a 84 km por hora, sentido Curitiba, Paraná, estou com oito veículos atrás de mim, puxando a fileirinha, Delta, Tango, Romeu, terceiro primo, quarto negativo, parabéns seu Zé Ruela do Caralho, realizando atravessagem pro Ibeda, em local proibido, seu mal educado, Olha o goleta, olha, forçando, forçando o goleta, PVP, 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 hein galera, olha que louco, um lado preto, olha que vista louca, pretinho, pretinho, na próxima curva ali, Eu acho que, ih, está fechando geral aqui, cara, tipo assim, meu lado esquerdo aqui, está branco, está branquinha quase, e as vezes o que eu vou estar deixando tudo preto, velho, caraca, vamos ver se a próxima puxada vai para o lado de lá, vamos ver se aparece o lado bom, não deu tempo de ligar a câmera e fazer a filmagem, caraca, velho, vou pegar uma chuva do Johnny para chegar em Curitiba, Jesus, vai ser um todo, ó, o dia que a noite virou noite, o dia que, o dia virou noite, ó, estão vendo ali, ó, tipo assim, meu lado esquerdo aqui, estava assim, ó, branquinho, branquinho, e ali pretinho, pretinho, velho, carai, velho, essa chuva vai ser louca, ai, quem sai, aqui o papai está, aí é pressadinho, ai, esse é o Mobi, esse é o Uno da Fiat, 86, carai, que é 80, tá com medo de se molhar o tio ali, por isso que ele está correndo, vou adaptar o microfone aqui para ficar melhor para conversar com vocês em minhas viagens, que tipo, minhas viagens duram 4, 5, 12, 12 horas, por aí, porque hoje eu saí 4 horas da manhã, agora são 15 e 29, é, 10 horas, velho, 10 horas, eu tenho a previsão de chegada, sete e meia em Curitiba, Jesus, na vinda já peguei chuva, até um trecho, agora, na volta eu pego, ó, tipo assim, estava assim, ó, Mais umzinho Deixa que o preto Preto, preto, preto Olha lá Mais ou menos assim Ai cara, não sei se deu pra pegar Muito louco, muito louco Muito louco Como eu amo viajar Eu queria ser caminhoneiro Caminhoneiro Viajar para o Brasil inteiro Mas mulher não deixa Eu vou tirar minha carteira esse ano Esse ano eu acho que eu tiro minha carteira esse Sobre a dinheiro Se eu der alguma coisa no serviço Do caminhoneiro, velho Eu tô te ganhando dinheiro de algum lado Caminhoneiro, motor de ônibus Lima City B.A., motorista de busão Imagina, nossa senhora Vai chover, vai chover, vai chover Vai chover, vai chover Vai chover, vai chover Eu choquei meu tag do Via Ó, viu a placa lá, o risquinho vermelho É meu laser Caralho Meu laser da ponta Pra onde que tá o Filmando Vamos ver se é pegar a placa de 40 lá Acho que deixei meio torta meu suporte, velho Ó, tá vendo o laser? Ah, laser, é louco Ó o caminhãozinho só transforma assim Ó o outro laser Ó o laser Ó o laser Ó o laser Ó o laser Nossa, lima, não vai pagar pedágio Eu não fui dar o pedágio Cu Nós usa a Via Fácil Mãe, 30km por hora Piu, puu, puu Percebem? Cara, eu tenho apoio, um carro Topzinho Viajando, coloca uma buceta boa dessa Que é uma Via Fácil Cara, coisa melhor na vida que a Via Fácil Mano, tá raquetinha Vai em shopping, vai tudo que é buraco Só que não paga estacionamento Só paga depois E aí, pesado? Vamos apressadinha atrás E tá de boa Suave na Nations Suave na nave Curtindo a paisagem E a chuva tá vindo Vai que eu pegar uma chuva fodida hoje? Eita, porra Carros lentos à direita, filha da puta Lento não Espeitei no limite de velocidade o cavalo Ihhh Começando a chover Tchiu Começando a chover Tchiu Tchiu Começando a chover Caralho Lembra que legal? Os caminhos ultrapassam Tem um caminhão ali na frente esperando eles Ha ha Quer ver? Olha lá o caminhão esperando eles lá Mais lindo Cedex Cedex Mandaram chegar um Os passarinhos tudo caçando no cantinho Pra se esconder da chuva Quer saber que vai chover fi? Olha pros passarinhos Aquela voada o passarinho Quer dizer Opa! Vai chover em alguns segundos Em alguns minutos Nem foi o National Geographic que me ensinou não Eu vendo os passarinhos durante o dia quando era criança Piu, 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 piu Cavalo! Sai do poste, cavalo! E a égua da minha irmã, véi Meu Deus Tá roçando, Pauli Ha 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 Vou fazer o concurso cultural Lima CTBA Vou analisar alguns vídeos E vou fazer perguntas Sobre os vídeos Para as pessoas Para as pessoas assistirem a cada segunda do vídeo E serão agradados os prêmios Peandrives Cartões de memória Oh! Que legal, hein? O que vocês acham? Vai ser só para quem assiste todos os vídeos Todos os segundos dos vídeos Serão pegadinhas Igual a calça da menina do carro tal É, véi É pensando que é fácil Oh! Deu música Vai dar direito à toal Se vocês viram uma outra passagem sem áudio Porque eu tirei o áudio Senão vai dar direito à toal Fudeu Hehehehe É nóis Olha aí, molecada Chuva! Chuva gostosa! FHD Caralho, Piazada Caralho, Piazada Caralho, Piazada Caralho, Piazada Deu ruim ali Caralho, Piazada Nossa, velho Gelei a alma ali Caralho, piazada Caralho Caralho Tá zica, velho Cê é louco, tio Cê é louco, cachorreira Caraca, piazada Gelei o furigo aqui agora Você acha que você vai? Você não vai não Você não vai não, Liminha Volta pra cá Volta pra cá, Liminha Abestado Meu caralho, velho Isso é abestado Porra, velho Porra, velho Porra, velho Tem uns retardados, velho Olha, retardados no trânsito, velho É o título desse vídeo Puta que pariu Que nem eu falei num vídeo Não sei como que eu vou fazer esse vídeo Velho, você vai ter uma linha reta Você vai ter uma linha reta E... Tá chovendo Cê pode ultrapassar Na verdade, na cautela Na defensiva, não Você não sabe que vem um imbecil retardado mental ali Com as luzes apagadas Só com esse biazido Você não sabe o que que é É foda, velho E o Aitini, isso é a terceira faixa A pessoa parece que é meio burra Olha, Lapa Mike Golf Eco 7338 Seu anacéfalo Tá sem turbão Tomou Tá sem turma Tá sem escadinha O Norifema Ficou pra trás O Norifema Ficou pra trás Nossa, leve pedrada Mas não quer que eu vou pagar outras opções Outra coisa não, filho Fala Aqui é porque não ele volta Tiozinho da 30 mil é preensado, tio Faz cagada não, tio Cê é louco Tu é grande E a chuva continua Valeu, valeu Olá Ó a cagada do cururu, velho Isso aí tinha de ser de colão, mano, né Charles, o Lu, Charles Segundo, segundo, oito, oito, oito Ó lá Ó lá Ó lá a cagada Ó lá a cagada Uh, louco, tio Corta o café desse lima Puta que pariu É nóis Já voltamos Vai vendo que é fácil dirigir Caralho, velho Quatorze horas dirigindo praticamente Tão pra quinze horas hoje Quinze ou dezesseis Às quatro da manhã Passaram a previsão de chegar À oito horas da noite em Curitiba É, velho Tá foda Choveram Tenebroso Não enxerga bolhufas nenhuma Vai vendo que é fácil ganhar dinheiro Não é fácil não, velho Ó O jacarezão puxando, hein Não enxerga nada, velho Laser traçante Laser traçante É nóis Tá aí, segredezinho Já volta aí Qualquer coisa A gente tá de volta Se não, até o próximo vídeo E fui É nóis O cara vê nóis vindo Senta o pé e vai, né Tá vindo ali na velocidade Nessa chuva de gramada O cara vem e se enfia na frente É foda, viu É foda, viu E aí, galera Vai pensando que é fácil Olha que chuvinha louca Olha que chuvinha louca E eu morrendo É fome Café da manhã Coxinha Café do almoço Coxinha O que será de janta? Coxinha? Eu acho que não É nóis Já continuamos ali Mais um pedacinho É nóis Vai ver um cagazo Nessa carreta aí, velho Deu uma sambiada Na curva ali Que olha Jesus Foi foda, hein Se tivesse alguma coisa Pra fazer Tinha feito hoje Está vindo a uns 90 km por hora, velho Velocidade cai pra 60 Esse cara não anda Nossa senhora Tá uma gelada Não furifico aqui Que tá louco Sono Enxergo alguma coisa aí Pesada Eu não enxergo porra nenhuma Imaginem vocês Vai pensando que é fácil Ê, delícia Delícia Chegar no contorno sul Tá tudo travado Eita porra Nossa senhora Não vai dar pra vocês verem Não vai dar Mas eu vou descrever Um gol Um Ford carregaçado O Fiat Strada Fudeu É, velho Fudeu Mais um Honda Civic Na frente 7 horas e 24 minutos E eu estou quase chegando em casa Vai que é isso aí As quatro horas da mulher Caralho Estou com fome Estou com fome Estou com fome Mais um acidente Mais um acidente aqui Puta que pariu Olha lá Esse daí Esse daí foi pra não bater em alguém Coitado Coitado aconteceu isso Essa freada rápida demais Aí fode todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma